Olá, boa tarde! Que bom começar mais uma terça-feira em sua companhia. É que aqui nós apresentamos as novidades para quem está construindo, reformando ou decorando. Então olha só o que nós preparamos no programa de hoje. Vamos mostrar mais uma inspiração para decorar os ambientes com fotos. É o Form Design te ajudando a realizar o sonho do seu projeto residencial ou corporativo. Então solta a vinheta! E sem perder tempo, nós vamos mostrar um local integrado à natureza, especialmente projetado para eventos. Olha só! Já imaginou organizar um evento em um local totalmente integrado com a natureza? Então vem comigo conhecer um espaço que utiliza materiais do próprio ambiente, reboque de barro e madeira. Por isso eu recebo agora aqui no Form Design o arquiteto Marcos Cotrim. Cotrim, conta para a gente então sobre esse projeto maravilhoso aqui na rodovia Anguera, em Ribeirão Preto. Fabinho, você falou bem, é maravilhoso mesmo. O mais bacana do projeto é a relação dele com o entorno. Ele foi sendo construído a várias mãos, o escritório todo e o proprietário e o paisagista. E ele foi acontecendo conforme alguns edifícios já existentes, reformados, e conforme o paisagismo e as plantas já existentes no local. Nós estamos aqui na parte superior, é um espaço de eventos, então a gente tem vários ambientes. Aqui tem uma vista muito bonita, é uma pedreira? Isso mesmo, é uma pedreira, na verdade funcionava literalmente uma pedreira. Então tem ainda um palco, quase que um palco natural e grego, quase grego. E a gente vem trazendo essa ideia de usar os materiais do local. Então tem dormente que foi trazido. Os tijolos também foram todos daqui do local de demolições da cidade. O material vernacular, que é o barro, o reboque é tudo feito em barro, não foi pintado, é a cor natural da terra. Que é o terracota. Que é o terracota, como tem chamado. E o resultado é isso, é integrado absolutamente com o espaço. Foi fácil projetar. Foi olhar para os lados e fazer umas adequações. E para falar um pouquinho mais também sobre essa integração do espaço, do próprio espaço de eventos com a natureza, a Carol conta um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeitamente. A Carol vai contar para vocês. Carol, então conta para a gente sobre essa integração da natureza com o espaço. Então, Fabinho, a ideia aqui era que a arquitetura nascesse quase que naturalmente do terreno natural. Então nós fomos aproveitando as árvores existentes, os passeios, de acordo com o terreno e o desnível do lote. E o resultado foi esse, foi a integração total da arquitetura com o paisagismo. Então, temos aqui espécies já existentes e espécies que foram plantadas atualmente na construção do edifício. A gente tem várias cenas, né? A gente tem uma cena durante o dia para um casamento ao cair da tarde, a gente tem uma cena para um casamento mais tarde ou uma festa. Depende, lógico, do tipo de evento e você cria essas cenas com a iluminação. Isso, e a própria natureza oferece isso para a gente. Então, cada cantinho aqui do espaço, do verde, a gente consegue compor uma cena. É isso aí, a natureza realmente ajudando sempre a criar ambientes e, lógico, agregar valor. Claro. Isso aí, obrigado, Carol. Obrigada. E até a próxima no Farm Design. Até a próxima. Se você é assim como eu, cheio de compromissos de trabalho, compromissos sociais e outras mil coisas, está na hora de sobrar mais tempo para curtir a família e os amigos e ficar mais perto de quem você ama. Por isso, eu só faço as minhas compras no www.savenhago.com.br. É fácil, prático e com entrega super segura. E assim sobra mais tempo para aproveitar as coisas boas da vida, não é mesmo? Você também pode acessar pelo celular, em qualquer hora do dia, nos intervalos entre um compromisso e outro. E quando vê, pronto, já fez supermercado da maneira mais simples e prática que existe, pela internet. E um detalhe importantíssimo, o pessoal do Savenhago escolhe para você, e com todo carinho, as frutas, verduras, legumes e as carnes do açougue. Para mim, isso é ótimo, porque eu confesso que escolher frutas e verduras não é meu forte. E para todo mundo que tem uma vida supercorrida, o www.savenhago.com.br chegou para ajudar. E no próximo bloco, tem mais uma inspiração para decorar os ambientes com fotos. O Form Design faz um rápido intervalo. Não saia daí. Até já! E o Form Design já está de volta com a nossa série sobre fotos na decoração. E hoje você fica com mais uma boa ideia para a sua empresa. Confira! Você sabia que a fotografia pode dar um toque diferenciado à decoração e até fazer às vezes de obras de arte? E a partir de agora, o Form Design apresenta uma série sobre a valorização da fotografia na decoração. Foi um trabalho que começou mais ou menos umas 10 horas e se prolongou mais ou menos para dar uma volta inteira, cerca de uma hora. Até fazer. E foram assim feitas tentativas. Várias tentativas até chegar ao ponto que eu queria. E após isso, após tirar a foto, ela vai para o computador e essa foto, lógico, é tratada. Exatamente. Aí, como eu te disse, ela foi feita com a câmera na vertical e foi feita assim numa rotação calculada de 2,5 graus até atingir os 360 graus de toda a cena. E no computador exigiu, assim, semanas de fusão dessas imagens e um arquivo gigantesco de vários gigas para poder se concretizar nesse resultado. Jean, e para a gente finalizar, essa foto foi instalada em um local com grande fluxo de pessoas. E como as pessoas se sentem aqui dentro? O que você acha disso? Bom, as pessoas ao entrarem nesse ambiente, elas realmente se surpreendem. Tanto que muitos me telefonam, muitos querem saber como que foi feito, muitas pessoas querem fazer ou nas suas empresas ou nas suas casas. Então, é uma coisa assim que, para elas, é uma coisa inédita. A foto é sempre um elemento que ele integra de forma brilhante a decoração e, ao mesmo tempo, cria sugestões na decoração. Cria a foto artística, ela traz, assim, algo atemporal na imagem. Então, é o que emociona, é o que encanta as pessoas, acima de tudo. Jean, muito obrigado hoje, contando para a gente aqui no Form Design, sobre essa foto em 360 graus, que serve como decoração em um cartório aqui na cidade de Ribeirão Preto. E até a próxima. Eu que lhe agradeço essa oportunidade e espero, assim, ter contribuído, de alguma forma, assim, a uma divulgação da fotografia com essa finalidade, assim, mais ampla no que diz respeito à colocação dela nos ambientes. Muitas pessoas não sabem ou não ouviram falar de um passatempo muito interessante, que para muitos deixou de ser brincadeira para se tornar um hobby. Chegou a vez das miniaturas. É hora de conhecer o mundo das pequenas máquinas. Então, vem comigo sentir a paixão pelo hobby modelismo. E para contar para a gente sobre aeromodelismo e automodelismo, converso agora com o piloto comercial, Paulo Canini. Pepe, como começou a sua paixão pelo modelismo? Minha paixão começou no aeromodelismo, que é os aviões de controle remoto, numa parceria que eu tive lá no Aeroclube de Ribeirão Preto, quando eu voava com meus 17 anos. E a gente voava, eu voava de planador lá na época, e a gente tinha um pessoalzinho que voava com aeromodelo. E eu acabei olhando aquilo, acabou gostando da situação e a gente partiu para o voo de aeromodelo, que hoje é uma coisa, assim, fantástica. Antigamente, a gente voava com os aviões a cabo, que era um voo circular, que a gente chamava, que o avião era preso por um cabo e a gente ficava rodando. Todo mundo achava que a gente era louco lá, né, rodando. Mas, cara, é uma delícia. Hoje, ele não está sendo, assim, muito mais utilizado, mas a gente está usando mais o rádio hoje, que é o equipamento de última geração e mudou muita coisa hoje. Eu sou piloto comercial de helicóptero e, nas horas folgas, eu voo de aeromodelo, cara. É muito gostoso. Hoje tem vários modelos. Tem os modelos de acrobacia, tem os modelos de escalas, tanto os treinadores, para quem está começando a aprender. Então, quando a gente começa, a gente começa com um modelo mais simples, depois a gente passa a conhecer com um modelo um pouquinho melhor, mais sofisticado. Cada um tem um estilo de voo. A gente tem uns que preferem o voo acrobático, tem uns que preferem o voo mais escala. Então, cada um vai para um lado, mas o treinador é o básico para se começar hoje. Eu tenho o modelo escala, tenho o acrobático. Esse modelo específico que você está mostrando é um modelo, é um extra 300, existe um avião de verdade. Ele é um modelo 40% da sua escala real. E ele carrega o motor a gasolina de 150 cilindradas, então ele tem 14 HPs de força no motor. Então, é um modelo que pesa seus 15 kg, com 14 HPs, fazendo diversas acrobacias. Esse modelo é um modelo bem acrobático, é um modelo de acrobacia que é uma categoria que chama F3A. Ela é uma acrobacia que é desenhada, então você vê a manobra desenhada. Por exemplo, você vê um looping redondinho, você vê um quadrado perfeito. Coisa que, por exemplo, o extra 300, que é um avião acrobático, ele já não faz isso. Ele faz um estilo mais 3D, um negócio mais arrojado. E esses modelos que a gente... E esse modelo que é o desafio, ele é um modelo assim, que hoje ele tem brincando aí 30 anos, esse avião tem. Para mim, é um voo assim, prazeroso e muito preciso. E eu tô aqui na Avenida Castelo Branco, chegando na Thor Volvo, a sua concessionária Volvo, de Ribeirão Preto e região. E eu cheguei agora com o XC90 e é impressionante o padrão de conforto, elegância e tecnologia do carro. O Volvo dirige por você, garantindo o seu conforto e de toda a família. E não é só o carro que possui esse padrão de sofisticação. A Thor Volvo acompanha esse conforto e elegância exclusivos da marca. Baseado no conceito sueco, pensando sempre no bem-estar das pessoas, toda a loja foi planejada no estilo escandinavo. Sala para café, espaço para crianças e oficina exclusiva Volvo, com serviço ágil e de extrema confiança. Eu convido você a vir até a Thor Volvo, conferir de perto a elegância e o conforto que a marca oferece. Eu já conferi, agora é a sua vez, venha fazer um test drive. Você também, Volvo é na Thor Volvo, na Avenida Castelo Branco. E assim nós encerramos mais um Forme Design. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar as postagens nas redes sociais do SBTRP. Um grande abraço e a gente se encontra novamente amanhã ao meio-dia e quarenta e cinco. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho